O trabalho da polícia militar resultou na apreensão de drogas e prisões nesse começo de semana e sempre contando com a participação da sociedade para fazer denúncias. Após a denúncia de um anônimo onde uma pessoa com um veículo iria buscar drogas próximo ao rio Mequens, distrito de Porto Rolim, equipes do 10º Batalhão da Polícia Militar de Rolim de Moura deslocaram-se até o local. Cerca de 60 kg de cloridrato de cocaína, que é a forma mais pura da droga, foi apreendida por policiais militares de Rolim de Moura e de Alta Floresta do Oeste. Uma força-tarefa que aconteceu nas proximidades do distrito de Porto Rolim, que pertence ao município de Alta Floresta do Oeste. Os policiais se depararam com o veículo Fiat Strada. Os ocupantes do veículo se assustaram com a presença dos militares e empreenderam fuga, mas atiraram contra os policiais, contra as guarnições que revidaram os disparos. Ninguém ficou ferido. Os ocupantes do veículo Strada, dois deles conseguiram fugir, mata dentro, mas o condutor foi preso e agora está à disposição da justiça. A outra prisão se deu em função também de denúncia anônima e que o taxista da cidade de São Miguel do Guaporé constantemente transportava drogas para as cidades vizinhas e que, nesse domingo ou na segunda-feira, estaria trazendo certa quantia para o município de Rolim de Moura. Na manhã dessa segunda-feira, policiais militares do 10º Batalhão da Polícia Militar em Rolim de Moura, através da Patrulha Tática Móvel, abordaram o motorista identificando-o na RO-010, na saída para Novo Horizonte do Oeste, quando foi encontrado escondido embaixo do banco um tablete de cloridrato de cocaína. Diante dos fatos, o veículo, droga e o condutor foram encaminhados a serem apresentados na Unisp para o registro de ocorrência e demais procedimentos cabíveis.